Mas como é que o pânico entrou na sua vida? Chegou através de quem? Então, puta, é uma longa história. Ou você que chegou, ou eles que chegaram. Não, o pânico, assim, eu acho que essa coisa foi meio paralela ao que aconteceu com o Daniel. Porque o Daniel, ele é o, de fato, o impostor, né? Aquele personagem que ele fez no pânico. O impostor. É ele, assim, ele é muito, ele tem uma capacidade de enganar as pessoas, que é um dom, é um dom mesmo, assim. E aí eu tava numa festa de Fashion Week com um amigo meu, na época eu namorava um menino que era modelo, ele morava fora do Brasil, e eu fui com um amigo meu, meio... Ah, como a gente conhecia muitas pessoas daquele rolê, ia lá e vou com um amigo meu meio de... Pra garantir que ninguém vai chegar... Mulheres, né, amor? Tem que andar com guarda-costas, né? Mas não era nem isso, eu fui com esse amigo... Pra companhia. Pra companhia e tô aqui. E aí, chegando lá, ele ficava meio perto, e uma hora ele falou assim pra mim, Marília? Aí eu... Léo? Porque o que acontece? Corta, para. O meu sonho é encontrar uns amiguinhos meus de uma escola que eu estudei quando eu tinha, acho que uns cinco anos, que eu tenho uma foto, que eu já postei na rede social, eu já perguntei pras pessoas, eu nunca achei ninguém, eu sempre fico assim, gente, um dia... Ninguém? Ninguém. Nossa. Não tem o nome das pessoas? Não. Só tem aquela fotinho, todo mundo sentado um do ladinho do outro, sabe? Caraca, vamos passar aqui essa foto, bicho. Não, vamos demais, eu vou mandar. Você tem aí? Tem, óbvio. Manda, então. Mas agora... Sim, porque a gente vai botar aqui na tela. Então tem o seu Insta ou minha? Tem, mas vamos achar como é que eu... Ou tem no Twitter, algum lugar fácil? Você postou no Instagram? Porque daí a Dani acha. Eu postei no Instagram, peraí. Mas há um tempão atrás, porque... Mas volta e meia eu volto com essa história, porque eu falo, gente, como é que eu não acho essas pessoas? Eu queria achar alguém, um, um. Um que seja. E aí, quando ele falou Marília, eu falei... Léo. Léo? Aí ele falou... Eu falei, da turma da Rose, ele... E aí, o que que acontece? Eu fui falando com ele, Só que só eu falava. Ele só concordava. Ele não falava nada, entendeu? Como eu me enrolei. Que filho da mãe, velho. Só que ele é muito bom nisso. Ele não é qualquer pessoa que faz isso bem. Ele é um gênio, né? E ele me passou um telefone. Gente, eu só faltei chorar. Eu falava pra esse amigo meu... Eu só tô conversando com ele, porque ele é o Léo, da turma da Rose, meu amigo. Ah, então beleza. Tipo, então beleza. E aí, a minha mãe... Liguei... Acordei no dia seguinte. Ele me deu o telefone dele. Acordei no dia seguinte, liguei pra minha mãe. Mãe! Encontrei o Léo, da turma da Rose. Mãe, eu tô emocionada. Mãe, eu vou chorar, não sei o que. Tô esperando só dar, tipo, 10h30 pra eu ligar. Eu vou marcar um almoço. Quero que você veja ele também. Mãe, que legal. Ele trabalha na Jovem Pan. Ele me mostrou os meninos lá. Tá super bem. Gente, mãe, você não sabe o Léo. Léo, quando eu liguei 10h30, eu trabalhava na agência. Eu liguei, eu... Léo? Aí o cara, alô? Meu Léo? Não, não tem nenhum Léo, não. Aí eu... Aí, Niki. Ele falou, não tem nenhum Léo, não. Todas começaram a cair. De quanto eu tinha sido ingênua. E aí, a partir desse dia, eu juro, eu tracei uma meta de vingança que eu falei, eu vou achar esse cara. Nem que for no inferno. E eu vou falar pra ele, você é um filha da puta e um gênio. Eu vou falar essas duas coisas pra ele. E aí, a única informação que eu tinha, que eu sabia que era verdade, era pânico. Porque ele me apresentou pros caras do pânico. Nessa festa. Tá. Tinha, acho que o Rodrigo Scarpa. Então eu falei, então é alguma... Eu tô amando muito. E aí, eu entrei... Por que que você foi alvo, velho? Não, depois ele tem o lado dele. Tem o lado dele, tá. Essa história é maravilhosa. E aí, eu entrei no site da Jovem Pan. Tinha um carômetro de funcionários. Olhei um por um. Nada, nada, nada. E aí, corta, para. A vida foi passando. Mas eu sempre ficava com isso. Eu sempre contava essas histórias pras pessoas. Eu voltava com essa história pra falar. Quando eu achar aquele moleque, eu vou achar ele no inferno. Além de não achar a galera da turma da Tia Rosa, eu não achava também o cara. Exatamente. Você abriu uma página de procurados. Não, mas olha, é bem capaz dele estar na página de procurados. Porque ele é muito louco. Aí, eu falei, não. Aí, nesse meio tempo, corta para. Comecei a ficar amigo de um outro menino, que chamava Daniel. A gente começou a ficar muito amigo. E a gente, isso foi maravilhoso, porque a gente se uniu, porque os dois tinham feito um curso no Senac de apresentação de talk show. Que o professor começava falando assim, três, dois, um, aê! E a gente descobriu que a gente tinha feito o mesmo curso. Então, eu fiquei muito amiga dele. Aí, óbvio, ele era amigo de amiga. A gente virou melhores amigos, eu e esse, o Daniel. Ficamos muito amigos. A gente se fazia tudo. A gente saía amigos por muito tempo. E um belo dia, ele deu um aniversário na casa dele. Ele falou, vai ter um japonês na minha casa. E ele sempre ficava falando, cara, você tem que conhecer muito um amigo meu. Um amigo meu é a tua cara. Eu vou amar ele. Não para ficar. Porque ele falou, você tem que conhecer ele. Ele é engraçado. Ele é... Cara, você tem que conhecer ele. Eu acho que vocês vão se amar. Tem que conhecer ele. E ele ficava falando a mesma coisa para esse amigo dele. Tem que conhecer uma amiga minha, cara. Ele é a sua cara, não sei o quê. Aí, a gente chega no aniversário dele. Aí, tô conversando com ele. Dani, nananã, não sei o quê. Ele, ah! Ó meu amigo aí vindo. Que eu quero te apresentar. Quando eu, Nick, eu olhei. Eu falei... Desgraçado. Você é um filho da puta. E você é um gênio. Aí, ele falou que essa hora, ele falou que até tem... Ele falou, pensou em continuar mentindo. Aí, ele falou, não, chega. Porque, porra, já foi longe demais. Aí, finalmente, nos conhecemos de fato. Aí, ficamos amigos. Enfim, hoje, ele é o meu baita amigo. Você acredita em ele também? Hoje, a gente é super amigo, assim. Caraca, velho. Juro por Deus. Viramos melhores amigos, assim. Qual a chance do aniversário desse amigo que você fez? Qual a chance do cara me enganar? Passar um telefone. Eu acreditar. Eu criar essa expectativa toda. Eu manter durante mais de um ano essa vingança acesa dentro de mim. Que eu vou matar essa pessoa. E melhores amigos. Melhores amigos. E ele é maravilhoso. Ele é muito talentoso. Eu tô procurando. Eu quero muito achar essas coisas. Não, vamos fazer essa campanha. A gente vai fazer a campanha. Alguém vai se manifestar. Eu tenho certeza. Mas qual foi da parte dele? Por que ele tava fazendo naquele dia? Como ele sabia seu nome? Porque ele falou que eu não parava de falar. Então, ele falou Marília de Marília Gabriela. E acertou. Ah, não. Juro por Deus. Juro. Essa parte pra mim é genial. Nossa, cara. Ele chutou. E ele falou, tipo, Marília de Marília Gabriela. E eu falei. Fala, fala, fala. Porque ninguém. Como eu disse. Eu sou miada desde, desde. É. Marília só. Quando alguém fala Marília... Só da turma da Tia Rose, velho. Caramba, mano. Cara, cara. Eu ainda tô muito em secar. Mano, não é possível. E aí, você catou o Paulinho Cé? Achei e... Achou. Ó. Ó, peraí. Por favor. Manda o link. Nossa, eu tô até suada. Vou encaminhar o post pra Dani. É emoção de possivelmente achar alguém da turma da Rose. Fiquei emocionada. Tá. Enviei aqui pro perfil do Vênus. Tá? Vê se você recebe aí, Dani. Encaminhei o post. Recebeu? E ó, vem aqui. O que que eu achava? A gente vai fazer... Um desses, ó. Na minha cabeça. Era um desses dois do cantinho, ó. O Dani e o Zucco. Mas não parece. Nossa, parece mesmo. Debaixo. Parece mesmo. Parece. O do mais cantinho aqui, ó. Vai botar a foto aqui na TV. A gente já... É, Lisa. Sim. Alguém vai conhecer. Ah, você pode falar da onde era? Ou é melhor não falar e deixar a pessoa se identificar depois? Pra pessoa provar que é ela? Ah, mas tá com o loguinho da escola, gente. Ah, tá. Que é a turma da Rose. Turma da Tia Rose. Qual que é a escola? E eu falo... Não, peraí que tem uma coisa maravilhosa. Chama a... É, não. A escola chama a Tia Rose. Tá bom. Entendeu? Não é a turma da Tia. Ah, achei que é real. Não, e calma aí. Quando eu era pequenininha, eu falava turmi da Rose. Eu não falava turma, porque eu era pequenininha. Turma. Aí eu falava assim... Linguagem neutra. Eu falava turmi. Ele dorme. Eu senta... Gente. É um nível... Você entendeu por que eu falo que eu sou turma? Caraca, velho. Eu sou capaz de cair numa coisa desse. Você caiu mesmo? Eu caio muito, gente. É uma coisa assim... Eu tenho um pouco de pena de mim até. Sabe? Eu tenho uma capacidade de acreditar. Mas não é possível, cara. Que hora é esse do turmi? Olha aí. Dá um zoom aí, Vitão, pra gente. Olha, um zoom. Claramente o Zucreman. Claramente. Claramente. Olha lá. Alguém que tá aí nessa foto, alguém que conhece alguma criança dessa foto se manifeste. Se você tem um primo conhecido, namorado, que tem uma foto de infância com esse TR amarelo... Eu quero achar eles... É, não, então, mas aí... Eu achei alguém que já estudou lá. Isso eu achei tudo. Tá, mas é difícil... Mas desses daqui, ninguém. Ninguém? Se manifeste, por favor. Se manifestem. Caraca, não é tão difícil achar uma pessoa assim. Não pode ser isso. Não dá pra fazer... Retrato falado, tipo, como estariam hoje. Pô, se você não tem o nome, é difícil, né? Não tem o nome de ninguém. Porque às vezes... Se tivesse um sobrenome, né? Não, se tivesse um sobrenome, já teria feito um. Eu achei o menino que estudou comigo na primeira série. Porque eu tinha o nome todo. É. E achei no Orkut. Mas com o nome todo, que facilita, né? Mas também porque era um sobrenome bem diferente. Então... Era bem diferente, né? Você passou sua adolescência procurando, né? Isso, até hoje. Isso daí não é... Já voltei. Nesse momento, eu já voltei. Eu já tinha postado antes. Você falou, bom, agora a internet já avançou. É, exatamente. Tô com muito mais público. Alguém vai conhecer. De tempos em tempos, eu volto com isso. Agora eu tô com muito público novo. Sim. Não sei o que eu trago, trabalho, não. A foto da Turma da Rose. Porque pode ser que alguém da Turma esteja procurando você também. Não viu na TV e falou, meu Deus, a Maria só é ela. Não, mas eu acho que ninguém deve lembrar. Ninguém. Então nós vamos fazer aqui um De Volta para a Turma da Rose. Que não, De Volta para a Sua Terra. Vai ter um episódio de Turma da Rose aqui no Vênus, tá? Se a gente achar essas pessoas, a gente vai fazer um especial. Eu amo muito, gente. Juro, se não é, eles são um sonho.